Existem milagres que Deus vai fazer por você, mas há outros que Deus vai fazer através de você. Então, lindo, você já pode nutrir dentro do teu coraçãozinho uma certeza. Ele tem poder para fazer e fará, mas um instrumento utilizado para o milagre, por mais pequeno que seja, por mais frágil que seja, por mais pecador e às vezes com sentimento contrário e terrível. É exatamente isso, é através de você, para que a glória seja dele, para que a honra seja dele, mas o instrumento do milagre será você.